Deus abençoe Jesus também. Muitos já sabem que nós temos seis anos no ministério e eu vou tentar ser bem breve. Nós chegamos em fevereiro de 2015 e não chegamos no melhor momento. Chegamos como a igreja de contrato agora, destruído. E nós sempre vivemos assim, nunca misturamos. Então a minha mãe, a minha avó nunca soube do que eu passava. Eu nunca contei para a minha mãe das nossas dificuldades. E no dia que eu cheguei na igreja, no dia 15 de fevereiro, naquele dia eu estava assim, tanto faz. E a pastora entregou algumas coisas para mim. Eu ainda olhei para a Paola e falei assim, ela está falando tudo o que a Paola contou. Porque era a pessoa que era mais próxima dentro da minha casa. Só que a gente esquece que Deus, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E naquele momento o meu coração queimou, porque eu já não tinha mais nada a perder. Eu estava numa vida completamente destruída e vivendo em estados onde ninguém sabia do que eu passava. Então eu teria que ir atrás desse sim, de uma mudança, de uma transformação. E passou. Essa foi uma sexta-feira. Não foi na quarta-feira, a gente fomos no culto na casa da pastora. E naquele dia eu falei para o Senhor falar comigo aquilo que só eu sabia. E tinha uma pregadora naquela noite. E foi da forma com que eu orei, aquela mulher começou a falar comigo. E foi passado o tempo, só que é engraçado, porque assim, a gente sempre passou dificuldade. Só que não tão estreito, não te faltar o alimento. E assim, eu não era uma patricinha, mas eu fui bem criada pela minha avó. E nunca faltou nada dentro de casa. Eu saí de casa com quase 18 anos. E assim, saí de casa, até brinquei com o Diego na época que nós fomos morar junto. Eu falei para ele, então, na minha casa, minha mãe ainda compra Danoninho. E aí, você vai ficar com o Danoninho? E ele tinha vindo de uma vida difícil. Ele já tinha passado fome. Ele tinha passado muita dificuldade com as irmãs, com a mãe. Eu falo muito que o Diego é quem é, que foi o pai das irmãs dele, né? Dos irmãs dele. Então assim, eu sabia que o Danoninho não ia ser o problema. Só que chega uma fase que a gente quer o Danoninho. Olha que ironia, né? Você quer Danoninho. E foi passado o tempo. E quando eu decidi verdadeiramente servir a Jesus, aí o Senhor me colocou no estreito. Então eu fui ungida a obreira. E eu fiquei por dois anos cuidando da igreja. Comecei na segunda igreja, que era ali na frente. Eu era responsável da limpeza. E depois eu vim pra esta casa. E fiquei até eu ir trabalhar. Só que quando você decide fazer a vontade do Senhor, Ele começa a te testar em algumas coisas. Na fidelidade, como o Elvio falou. E eu era dizimista do quê? Só do meu trabalho. Do trabalho na casa do Senhor. Porque eu não tinha dinheiro. Então o dizimismo era do Diego. E aí começou a faltar em casa. Quando a Ingrid falou. De faltar no alimento. Na minha casa também já faltou. E eu nunca falei pra minha mãe. Eu nunca falei pra minha avó. Deus, Ele era tão maravilhoso que eu orava. E a minha avó chegava com as coisas pra Isabel. Mas o mais forte foi um dia que, um sábado. Fizemos a última janta. E de manhã, um domingo, não queria. Só que eu sempre vivi na casa da minha avó. Então não era problema não comer. Mas não tinha na minha casa. E aí, o Elvio chegou em casa. Por volta de umas onze e meia da manhã. E falou assim. Érica, eu vim trazer um alvo aqui. Que o Espírito Santo me mandou. O Senhor me mandou. Mas se não for pra você, não me leve a mal. De repente é pra alguém. E quando eu olhei na mão dele. Que era a cesta básica. Aí eu vi o quanto que tinha poder a minha oração. Não era eu vim aqui desabafar com a pastora. E a pastora mandava alguma coisa em casa. Era eu saber que eu tinha que orar. Que eu tinha que confiar. E que eu tinha que plantar no altar. Então eu comecei a plantar. E o Senhor, ele foi abrindo, abrindo, abrindo as portas. E quando foi em 2017. Nós estávamos pra perder o primeiro carro que nós tínhamos. Que era o Celta. O Celta que trabalhou muito nessa obra. Eu glorifico a Deus. Porque tinha dia que nós tínhamos vergonha de tirar o carro da garagem. Porque não tinha gasolina. E o Diego orava. E falava assim, Senhor. Toma o coração da pastora hoje pra pedir pra eu buscar alguém. Porque a pastora ajudava na gasolina. E aí o Diego, a pastora vinha. Geralmente era missionária de lei. Que a gente buscava o pessoal não lavar pés. E dava o dinheiro da gasolina. E ali aquela gasolina ficava. Pra ir ajudando. Pra ir usando. E quando foi em 2017. Eu comecei a trabalhar por uma promessa que o Senhor tinha. Tudo que eu estou falando, igreja. Não é pra engrandecer o meu nome. E nem a minha, o Diego. Mas sempre é glorificar o Senhor. Porque eu tenho experiências. Mas não na área que eu fiz a última agora. E eu tive uma promessa que o Senhor me colocaria em um lugar onde eu trabalharia toda de preto. E eu seria a vida nesse lugar. Então eu imaginei assim, produção onde eu já tinha experiência. E em 2017 eu fui fazer um trabalho, era atemporário, na L'Occitane. Por uma indicação da pastora, que indicou eu pra Karina. E a Karina super confiou na palavra da pastora. E eu fiquei 30 dias. Tinha folga nos domingos. Só que eu falei pra Karina que eu queria trabalhar todos os domingos. Porque eu precisava que entrasse um pouco mais de dinheiro. E eu trabalhei, não folguei naquele mês de fevereiro. No último dia que eu trabalhei, a Karina falou assim, dá pra mim. Vem trabalhar comigo amanhã, não posso pagar seu dia, mas eu pago almoço. Aí eu falei, ah, cara, nem dá. Eu tinha outros compromissos. E quando o dia que eu estava indo embora, descei do centro. Ele parou numa agência. E aí ele falou assim, eu vou comprar um carro, vou trocar de carro. Eu falei assim, você tá doido? Eu acabei de ser mandada embora, né? Porque era temporário. Você vai comprar carro? E o Diego foi e falou pro rapaz, ah, quero ver esse carro e tal. E passou lá o número do CPF e foi aprovado na terra. E aí eu falei assim, Jesus, eu estou saindo do emprego. Então se o senhor vai abrir a oportunidade dele comprar o carro, o senhor vai ter que honrar. Porque o senhor vai ter ele e eu não tenho mais. Pouca fé, né? Que eu tinha que ter profetizado que eu iria voltar pro trabalho. E o rapaz falou assim, olha, aprovou o Diego, o carro e tal. Aí o Diego ficou todo empolgado. Veio e conversou com a pastora. A pastora falou que era de Deus. Confirmou que era pra trocar o carro. E isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu fui com a pastora fazer uma visita na loja que eu havia trabalhado. E a Karina conversou com nós, viemos embora. E eu tive uma entrevista, uns quatro dias depois, com o supervisor. E assim, eu entrei numa empresa que era uma multinacional. O meu supervisor era um rapaz super viajado, super culto. E eu não sabia como conversar, como me portar naquela entrevista. E quando eu fui, eu falei assim pro senhor, que a honra e a glória era dele, então que ele fosse à frente. E eu falei um alvo na entrevista. E ele super cortou a entrevista e falou assim, a Karina entre em contato. E eu falei, o que que eu falei? Aí pensei, o que eu pesquisei, como falar? Só que não seria o Espírito Santo, né? Se eu tivesse pesquisado a entrevista e como eu me portar. A Karina me retornou por volta de uma hora após a entrevista e falou assim, É, então eu não sei o que você falou com o Gale. Mas ele pediu pra eu te contatar, que é você que é pra ficar no grande. Eu falei, meu Deus. Amém. Passou três meses, eu não tenho experiência na área. Eu fui promovida pra uma glória do senhor, pra gerência da loja. Fiquei três anos e meio na loja. Só que chegou um tempo que nem tudo é dinheiro. Há tempos que o senhor, ele colocou a nossa vida financeira estável. Ele foi dando as oportunidades. Nós estabilizamos as dívidas, porque eram muitas. Nós devíamos cinco agiotas, coisa que a minha família nunca soube. Era desesperador os dias de pagar o juro, porque pagava um juro e tirava de outro. E muitas das vezes a gente pegava outro dinheiro com outra agiota pra pagar outras dívidas. E assim foi virando aquela bola de neve. E quando foi um período que eu estava ficando muito sufocada na loja. Porque eu não tinha mais tempo de vir pra igreja. E eu falei pro senhor, eu preciso de um tempo agora. Eu preciso voltar pra obra. E teve o início da pandemia o ano passado. E a minha supervisora me ligou e falou assim que eu estava sendo desligada. Na hora eu não entendi por conta do início da pandemia. E aí estava eu, o Dai e o Diego em casa. O Dai falou assim, cara, ele fica em paz. Mas isso é fruto de uma oração. Eu não entendi no momento. Só que o senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de entrar pra obra. Ele tinha algo pra concluir na minha vida. E eu fiz um propósito com o senhor, porque o Diego tinha sido desligado também. No trabalho. E o patrão dele foi em casa. Três meses depois do início da pandemia. Ele voltou, mas com o salário bem baixo. Mas precisava voltar. E eu fiz um propósito com o senhor. Eu fiz um voto. Eu falei, Deus, como agora eu estou desempregada? E o Diego voltou? Eu gostaria muito que o senhor, que a gente tem que saber muito como pedir, como fazer. Só que se você é obediente, se você é fiel, você pode pedir. Porque você tem crédito. E eu fiz um voto com o senhor e determinei que o valor que eu recebia do meu salário seria o valor que o senhor iria acrescentar no salário do Diego. E foi dessa forma. Ele também tinha os votos deles, o particular dele. E o senhor, ele colocou o meu salário, que foi tirado por eu ter sido mandado embora, acrescentou no dele. Ele teve dois aumentos no meio de uma pandemia. Um monte de gente sendo desligada. Eu vou comprar uma glória do senhor, mas um dos testemunhos nesse período. E quando foi em agosto, em julho, só que lá em 2015, no primeiro dia que eu estava no culto, a pastora me entregou uma profecia e falou assim, Érica, Deus está te dando Davi, não sei o que, não sei o que. Eu não entendi na hora, mas depois ela me explicou que era um filho. Eu falei assim, eu estou entendendo isso. Eu quero filho, Deus me livre, não era mais um momento de filho. E depois o senhor foi queimando no meu coração. Seis anos depois dessa profecia, o senhor me tirou do trabalho, me deixou em casa, me deu a Laura. E nós passamos um momento difícil. E foi agora a perda da minha avó. Mas eu louvo a Deus, porque houve uma campanha de quarta-feira da família. E o pastor fez uma campanha com algumas pessoas, que era a campanha do pano de saco. E ensinou a nós orarmos. E nós fazíamos aqui a roda. E aquela campanha eu estava fazendo pela minha família. Porque eu queria que eles vivessem o que eu estava vivendo, o que eu havia vivido. A libertação, a transformação, os milagres que o senhor havia feito. Muitas curas de enfermidade, porque a minha filha era muito enferma. E eu me lembro que tinha uma campanha, uma quarta-feira, que o pastor pediu para escrever o nome dos seus familiares, que eles iam recolher para levar no monte. E a minha prioridade era a minha avó, porque ela já estava com 80 anos. E ela não conhecia Jesus. E eu estava aqui já há seis. E eu falei, Senhor, estou há seis anos, a minha avó tem 80, e se ela falecer, ela não vai alcançar o que nós estamos lutando, que é a salvação. E eu tenho alguma, eu falo igual a Stephanie, eu tenho algumas prioridades de oração, mas não é por bens materiais. É por salvação. É por misericórdia de quem está nas garras de Satanás. E quando foi agora recente, vai fazer o mês que ela faleceu, e no domingo, no dia 24 de maio, muito, 15 dias antes, a pastora esteve em casa, porque ela teve o primeiro AVC, mas ela ainda estava andando. E a pastora pregou lá, conversou com nós, só que a minha avó já não ouvia de um ouvido. E o Leandro falou assim, bó, se ela está entendendo o que a pastora está falando, se ela está compreendendo, se ela já aceita o Jesus, aí ela falou assim pro Léo, não, eu não escuto do ouvido, né, eu não vou escutando. E aí a pastora falou assim pra mim, o diabo roubou 70% do que eu falei com a avó, eu falei, eu vi, pastora. E a mesma opressão que a pastora estava sentindo, eu estava, porque minha avó não estava ouvindo nada do que estava sendo dito pra ela. Porque naquele dia o diabo sabia que a pastora ia ganhar uma dela. E aí ainda foram mais 15 dias de luta. Só que os 30% que ela ouviu, desceu ao coração dela. E muitas das vezes nós estamos aqui, 7 dias da semana dentro da igreja, e nós não obedecemos, nós não ouvimos 100% e não queremos praticar. Os 30% que ela ouviu, quando foi no dia 24 de maio, a Giovana estava com a minha mãe e ela pediu, bem desesperada, porque ela sabia que ela ia embora. E ela falou assim, chama a pastora e pede pra ela vir me orar, porque eu quero me batizar, porque Jesus vai me levar. E fé que ele desespera, a pastora foi, eu fui caminhando com a pastora até a casa da avó, E a pastora falou assim, ela falou assim, você precisa ser forte, porque Deus vai recolher a avó. Deus, ele é tão maravilhoso, que ele ainda deu mais um mês. Pra nós podermos cuidar dela, foi um mês muito intenso, um mês assim, o melhor mês. Mas foi um mês muito difícil, porque você aprende a ser uma enfermeira de um bebê de 80 anos. E fizemos com muito amor, cada um teve o seu tempo, a sua oportunidade, entre a minha mãe e os meus tios. E dois dias antes, três dias antes dela falecer, o maior orgulho da minha avó era saber que eu, Leandro, a Paula, o Diego, nós estávamos na presença do Senhor. E ela falou assim pra mim, tanto que você orou, e hoje, olha só. Falei, mas bó, quando a senhora partir, a senhora vai ter um descanso eterno, porque agora sim a senhora vai fazer parte do reino de Deus, agora sim a senhora vai alcançar a salvação. E ela participou de todas as minhas conquistas, ela participou de tudo que eu vivi dentro da igreja, desde a minha primeira unção, a todas as minhas dificuldades. A minha avó era desinista, a minha avó era ofertante, então isso é muito gratificante. Então nós jogamos o jugo de Satanás, que era pesado, que era amargo, que era dolorido, pelo Jesus, que é leve, é doce, é suave. Então eu tenho pra falar pra vocês, igreja, não existe. Não importa se você foi e voltou duas, três vezes, mas agora firmam seus pés na rocha. Não voltam mais pra trás, porque as nossas promessas, elas vão sendo adiadas, porque nós demoramos, porque nós decidimos não obedecer. Então quando nós obedecemos, não tem como dar errado, não tem o porquê de dar errado. Eu vou concluir, trocamos de carro, que foi o segundo, pra uma glória do Senhor, agora em 2018, né? Em 2018 o Senhor trocou novamente o carro do Diego, e pela fé dele, porque eu já não estava mais ajudando. E hoje, pra uma glória do Senhor, o desejo do coração dele era um corola, é filho do pastor, né? Queria um corola igual o pastor, mas aquele é filho da pastora, né? A pastora não é nossa de carro grande, assim, né? Eu falei pra ele, né? Ele tá errado aí, né? E pra uma glória do Senhor, ele estava orando, estava em propósito, e o Senhor confirmou que era pra trocar de carro, que ia dar as condições da forma que ia ser. E dessa vez ele não passou o Ford de carro, né? Ele não vendeu. O Senhor direcionou ele pra ajudar a irmã dele, tá aí trabalhando também. E pra uma glória do Senhor, ele foi lá fazer, passar a ficha do carro, e foi dessa mesma forma. Passou lá, provou na tela, ele chegou em casa e falou assim pra mim, você não sabe. Eu ainda falei assim pra ele, você comprou o meu carro? Ele não, eu comprei o meu, eu não gostei. Eu não gostei, brincadeira, igreja. É da família, né? Mas era o desejo do coração dele, e ele orava em cima do carro, o nome, descrevia, e tudo é no tempo do Senhor. Hoje, não é pra homem e glória do homem, em dizer, eu estou com corola na frente, não é isso. Mas olha o deserto que nós tivemos lá atrás. O nosso carro já estava com busca e apreensão, na época o primeiro carro que era o Celta, nós íamos esconder na casa da prima dele, mas Deus não permitiu. Porque o Senhor falou, se vocês já estão na minha casa, por que vai estar com o carro escondido? Por que está fazendo dessa forma? E o Senhor não permitiu. E na época o Senhor preparou o dinheiro, nós pagamos o carro que estamos, e de lá pra cá nós temos só que colher bênçãos. Claro que tem dificuldade, claro que tem choro, tem desertos, mas agora com a certeza da vitória. Agora com a certeza, porque eu sempre colhi o que eu plantei. E nada foi assim pouco, sempre foi muito. O último testemunho, eu estava ali atrás com a Michele, e eu falei assim pra Michele, nossa, Michele, já tem um tempo que nós estamos dando testemunho, né? Ela falou assim, vamos fazer um voto? Eu falei, mas eu estou sem dinheiro. Aí ela faz assim, faz a sua idade. Aí eu falei pra lá, e que pouco? Trinta e um reais. Aí ela falou assim, mas é a fé, não importa. E eu fiz o voto com trinta e um reais. E quando foi, na quinta-feira, caiu três mil reais na minha conta. O banco recebe-se o valor que eu tinha. E eu falei assim, da onde? Aí eu falei, Diego, tem um dinheiro na conta, ele transfere pra mim. Eu falei, não, tem outra conta, vou retransferir pra mim. Quando você fala, você não. Retransfere, eu falei, não, eu tinha uma outra conta, transferi. E pra uma glória do Senhor, não tem faltado. Ingrid, quando você estava testemunhando...